Caraca, e esse barulho que faz no Top Marge? Que da hora! História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Debi Rapaziada, no vídeo de ontem, Petrohead, aquele Brad Pitt do Paraguai Fala rapaziada, parece um Brad Pitt do Paraguai É verdade Ele dirigiu esse manto aqui, sem embreagem, sem nada de up, o carro tá totalmente original É um carro puro sangue mesmo, 192 cv Eu acho que como tem coisa pra fazer, ele deve estar com 180 cv, mas beleza Agora a gente vai dar uma volta no meu GPS, aquele vermelho E se você quiser ganhar ele de graça, você quer ganhar um carro de graça? Eu acho que sim, né? Não sei Se você quer ganhar um carro de graça, primeiro link na descrição, só saber como E hoje a gente vai dar uma volta no Jetta Mano, o Jetta tem 260 cv, é muita diferença no Cifre SI O SI em curva, engole o Jetta, agora na reta, pai Não consegue, né? A gente vai testar, vamos descobrir como que é essa pegada Se tem muita diferença ou não Eu vou dirigir, depois ele dirige, vamos ver qual vai ser a ordem Ah, esse Eclipse aqui ó, 400 cv A gente vai gravar ele lá no Project CAR, vocês vão gostar 400 cv, 65 kg de torno Eu já falei freio Cê tá louco Cara, a F2, eu vou colocar a turbina com o ventilador aí Ventilador Ventilador... É uma GT 3076 G2 É a 750 cv 750 cv, você vai? É pra recuperar É, para Ela tá fudida mano Aí vai vir uma nova melhor, que eu já peguei já E o coletor, que o problema dessa turbina é o coletor Que é estoque Fiz a merda que o Easton fez Que tocou turbina, mas deixa o coletor em estoque O coletor não segura de alta Então não tem porque botar mais, não aguenta O cara tá com tanto medo, pega tomar uma avinha Comer alguma coisa, é pra relaxar Porra do tômago né Rapaz, olha Ela tá se preparando já, coração aí? Preparado, tô preparando psicológico Você prefere, primeiro dirigir ou primeiro dar uma volta de passageiro? Ah, eu ando com passageiro primeiro né Vamos Então bora lá né, que tá tarde Fazer o teste de coração Se você colocar uma, tipo Um cinto 4 ponto pra você seria perfeito né É que é ruim pra vocês prenderem Calma, calma 260 cavalos, 42 quilos de torque Tá andando bem velho Carra legal Gostoso no carro, não adianta o DSG né velho É DSG de novo Todos esses câmbios modernos assim são, é muito top né velho Mano, eu nunca tive um câmbio melhor que esse, nenhum carro Nunca tive carros legais né Esse aqui é o meu primeiro carro forte Mas O câmbio DSG me surpreendeu mano É uma coisa que vou sentir falta quando pegar o SI automático né Aham, que não vai ser um câmbio top igual Não, não E qual que é desse bichinho no painel aí? O sensor na hora que a gente foi fechendo a meta lá Saibam que Já era que você ia ter arrumado mas eu Não lembrei Caraca e esse, e esse, e essa barulho que faz na troca e marcha? Certo Não Certo Ok Certo Não tem ninguém atrás de você mesmo pra que você vai dar certo Mano, você pode prestar atenção, todo dono de DSG, não importa, tem DSG, ele só faz as coisas pra trocar margem Foi justamente que você falou, uaaaah, é muito bonito É porque o barulho é bonito, né velho É igual o dono de Civic ficar cortando de giro, que é a parte mais da hora do carro Eu comprei esse carro aqui pra correr em arrancada, corri algumas vezes, a maioria ganhei ainda Só que acontece, eu não consigo dar... É, você não consegue fazer pressionador, né? Eu não, oi? Você não consegue fazer pressionador, né? É, exato É, na verdade, quando a gente tava lá na base aérea de Santos, eu até falei pra você, né? Eu falei, isso eu não consigo, tem? Aham Essa é a desvantagem Ah, é, mas porra, o que que eu fiz? Tipo, todos os carros que eu fui correr, eu chegava pro dono e falei, olha, você vai ganhar de mim Vamos jogar de igual pra igual, você não... Obviamente eu vou ter um pouco mais de delay, mas... Vamos sair sem acelerar, aí demorou, aí a gente corre de igual pra igual Que manso Aí eu já peguei BMW, Golf GTI, etc, dependendo da preparação do carro, né? Uhum O carro tem grandes preparações Tava grudado no banco massa já, né, véi? O pé só, só um estejinho aí da vida, eu remato com o carro Deve ser mó difícil pegar o time pra frear aqui no adaptado, eu já vi que eu vou apanhar desse negócio Tipo, você já perdeu a traseira de um carro alguma vez assim? Já, já E dá pra segurar de boa? Tipo, massa A gente tava... Daora A gente tava em Guadalajara Uhum O Jetta E aí eu passei lá em Atibaia, que é onde tem a principal preparadora de Honda, né? Uhum E aí passou um... Saiu um K24 daqueles Mostarda, sabe? Uhum Preparado Puxou comigo, a gente puxou Mano, eu tinha acabado de trocar de pneu, eu tava com os Toyo Aí eu coloquei os Falcon O... A gente acelerou O meu carro, por ser turbo, andou o básico dele Mas tava muito bem preparado o carro Andou bem perto E aí, na curva, tipo, era uma subida Era uma curva pra direita e descida Na estrada E ele... Tinha uma pequena ondulação Uhum Na hora que eu entrei na curva O carro jogou Tipo, eu fiquei de boa porque... Já tá um pouco mais acostumado, né? Uhum O Gustavo, que é cagão Nossa Senhora, velho Grudou no puta que perigo Caralho! Pra que isso? Para com isso, Rodrigo Mano, o carro só saiu de lado, velho Pô, você é louco, mano Pra fazer um drift com o carro É drift, velho Drift, tração de ET, né? Modalidade nova essa É, porque... Pra ele perder, ele só perde metade, né? Eu ainda tenho inteiro aqui, tá? Uhum Ficou, mano Mas, tipo, é de verdade, tipo Tem muita gente que... Por andar com o tetraplégico Sente medo, velho Eu sentiria pra caralho Eu sentia muito Tipo, hoje eu sei... O que acontece? Tipo, eu literalmente Sozinho já testei todos os meus limites Aham Já quase bati várias vezes Pra entender É... O que que eu faço pra conseguir segurar melhor na curva Como reduzir sem ficar largando o volante, etc Pra conseguir acelerar sem colocar ninguém em risco Que é uma coisa que eu tenho muito medo, mano É... Eu acho que alguém, velho Eu tenho muito medo disso Tipo, eu acho que vai ser pior ainda O cara vai falar Tá dentro do tetraplégico Não sei o que A galera vai julgar muito Já me julgam pra caralho pra correr Só imagina... É... Se eu machucar alguém Então... Eu ando mais de boa O... O Luanzinho Sabe o flip da vida? A gente foi acelerar uma vez Aí ele... Fiquei mais de boa, mano Porque você não... Não passou do limite Também você tá com a mão presa no ferro Aí eu catei e falei Ah é? Beleza Isso a gente gravou de manhã A noite a gente foi pra aldeia Aham Vem fazer em casa lá depois Aí na volta pegou uma castelo lá O maior amigo Ah, bom que a castelo é reta, né? Ah, daí Quanto já deu de final no Jetta? Então... Ele tá limitado a... Ele é preparado pelo motor em boa também Aham Ele tá limitado a 299 Só que eu nunca cheguei por causa do freio Que é o freio original? Aí o máximo que eu dirigindo cheguei foi 240 Legal Mas o... Mas tem que ser em estrada, velho Ah não, da cidade não Eu acho que balança demais, tá ligado? Vira que tem muita doação É Você falou que é um amortecedor da fim de curso às vezes, né? É, pouca coisa Mas é que ali eu já conheço, então... Não passei nada aqui atrás Vamos Agora deixar o... Piloto de verdade O dia grudado no banco é muito massa É, o torque é gostoso demais, né mano? Eu prefiro o Civic SE Ai... Eu prefiro o Civic SE, mas o... A sensação do torque é muito boa Cadê os Mc? Foram lá... Foram dar um rolê Achei que ele ia embora A pegada, a sensação é outra, mas... É da hora que você vai gostar de dirigir o carro Só que assim, você vai ter que dirigir normal e vai ter que dirigir adaptado, fechou? Eu quero dirigir só adaptado É mesmo? É Esse cara é louco, velho Ai que massa Esse cara é louco O cara aqui fica fazendo edição de vídeo, velho Pra falar que o carro tá mais alto Ó, a gente vai dar uns 300 por hora com esse jeito aqui, hein? Hoje é o dia Se liga, ele tá na adaptação, mano Vai dirigir na adaptação Quero ver a primeira freada É Vagadinho, dá uma assim, ó Foi É, freio bem, mano Você viu, mano? Freio bem Vai tá no canal amanhã, rapaziada É muito difícil segurar esse negócio Que da hora, ó Playstation, gurizada Ô, eu te falo uma coisa Você consegue costurar com esse negócio? Normal Na moralzinha? Normal Nossa, eu não conseguiria nem a pau Consegue, velho É muito É tudo que precisa de adaptação, mano Você se adaptar, tá Primeiro que tem uma mão na frente da hora que eu tô vendo aqui Olha que da hora Você puxa o palavanca e o bagulho acelera É muito legal É diferente, né, velho É divertido, velho É totalmente diferente Você quer videogame? É, videogamezão, pô Eu não tô usando os pés pra dirigir, cara É muito estranho Mas tipo, se você frear, é tudo normal Não, tô ligado que funciona Mas o legal é não usar, tá ligado? Uma coisa que eu acho da hora do Jetta pra quem anda É poder dirigir na... Na borboleta, né, mano? Ah tá, tudo legal Aí é tesão É tesão pra caralho Você consegue apertar borboleta ou não? Só reduzir, aumentar o aumento Porque aumentar poderia soltar a mão do volante Aí... Entendi Não faria muito sentido Eu já remapiei o câmbio Já pra isso, né? Com o que eu queria pra ele funcionar sozinho, tá ligado? Entendi Que legal, velho Parece que... Tá ligado com aqueles negócios de... De... De pilotar barco? Sim Parece que eu tô pilotando um barco, tá ligado? Que tem um mancha aqui pra... É muito estranho Pra acelerar e frear Tipo... Todo mundo, mano, independente Piloto... É... Cara que só quer... Só... Corre track day Ou... Até mesmo tipo uma mina, tá ligado? Que não costuma correr nem nada Piloto o carro, eu acho estranho Pai, é uma coisa que você... Tipo, mano... É... É muito diferente... Uma coisa que me... Que é difícil pra mim É segurar o volante dessa posição aqui Porque acontece... Ele... Ele... Parece que ele vibra muito Ou... Você aperta pra cima Você trava ele com suas... Peraí, tira o negócio Tô com a mão errada Tô com a mão errada? Tira... Assim... Encaixa a mão Agora vai tá travada Agora eu entendi Agora sua mão tá travada Agora veio muito mais sentido Caraca... O DSG é vida, né? É muito bom o DSG, velho É muito, muito bom E a gente vai entrar ali na frente, velho Que legal, cara Aí... Por isso que o GTI é tão forte, mano É um câmbio que aguenta tipo... 350 cavalos 400 cavalos original, tá ligado? Uhum... Aí você pega... Conjunto do GTI Que é muito bom Um câmbio muito bom, velho Mano, parabéns, velho Você pilota demais pra dirigir esse troço aqui Certinho Vou dosar o acelerador aqui, ó Você vai vir no Soco Kai? Cara, eu não sei, velho É 24 lá do Beto? Não sei dizer Se você for vir, eu coloco o carro na pista pra você Aí eu quero ver Fui que medo de passar no lugar mais estreitinho com o carro É, decisão é estranha, velho É estranho, cara É que assim, a gente quando pilota Você pilota no automático já, né? Na cabeça Nossa, ele nem Não, não deu mal Você pilota com a sua cabeça Vai no automático Você só toma a decisão e vai Exatamente E esse aqui você precisa pensar no que fazer Exato Tipo assim, eu tenho que pensar muito pra conseguir dirigir Porque, por exemplo assim, sei lá Cara, eu dou drift no automático Eu tava até brincando com a galera esses dias Tipo, eu olho pra tela do celular gravando storage enquanto eu tô saindo de lado Tipo, é automático o negócio Eu sinto o que tá acontecendo, sabe? Aqui não, aqui você tem que pensar Senão sai errado Isso que é divertido Essa é a parte legal Aqui, até saída na ponte é liso Até onde? Pode ir Vai ver A gente tem uma opulaçãozinha aqui Até aqui Agora Vai se superar no Último motor Do outro lado Pode ir Pode ir Lá depois dessa última ponte Vai ter um Tem um radar? Aqui? Não, não, pode ir Pode ir Aquela última ponte lá no fundo Depois eles deram aí Ah, tá Não tem Se eu tirasse minha mão daqui já ia facilitar Tipo, o freio acelerador aqui eu já entendi já como é que é Já tá de boa já Não dá pra tirar a mão desse negócio Não, eu tô ligado Mas eu tô ligado que dá pra tirar Mas tipo, eu dirigi na adaptação entendeu? Tipo, pra tentar dirigir igual a você É que você segura aqui também, né? Eu vejo você segurando aqui Não dá, a gente na adaptação pra cortar não dá Ah, tá Entendi O braço fica na frente Ah, tá Agora eu entendi Não venga, não venga, não venga Aí o... Aí por isso que eu encaixo a mão ali No SI, como vai ser um carro que eu vou usar pra pilotar mesmo Aí eu vou adaptar a coisa pra minha mão ficar mais travada Ok Por exemplo Mas você vai tirar ela dali de cima ali? Vai colocar mais pra baixo Não, não Vou colocar ali pra correr Pra soltar dia a dia Que é mais confortável Aí eu vou dar pra fazer uma adaptação Não é mais... É ruim deixar aqui É Por quê? Você não consegue ter muita precisão, velho E aí como é que eu saí com o freio acelerador aqui? Adaptado, foi? Pô Tá dando muito tranco Mano, de verdade, sem puxar saco Aham Foi o melhor que pilotou pela primeira vez Foi o melhor que você adaptou Você adaptou muito rápido Tem muita gente que... Trava, velho Fica dando umas cabeçadas assim Eu tô me sentindo um quadrado nesse troço aqui Por isso que é muito estranho O Gustavo até hoje não dirige, né Gu? Não, não Nem mexo nisso Nem mexo nisso Não consegue dirigir Pra mim não tem meia dúzia não, velho Ou é duas ou é zero Não dá pra chegar no meio não, velho Muito sensível É muito difícil dosar Tem que ficar... Tem que pensar muito, cara Porque como você freia, seu corpo vai pra frente Aí você freia mais Aí que dá o tranco Bem estranho, mano Bem estranho Bem estranho E aí tipo assim E eu tô achando estranho E eu tenho força Pô, pra me manter no banco e tal Eu me apoio com as pernas aqui Imagina você que tipo assim Que é só o suporte que o banco tá te dando Você não consegue... Você consegue pra dar seta Como é que você dá seta o freno? Cês vendo? Eu começo a acelerar com o braço daqui E dou um toque na mão pra cima Ah, tá Que difícil Não tirou adaptação Travou o braço Essas caras bazaram todo mundo Porque cê tá com... Cê vai tentar girar o braço E a adaptação trava, né? Precisa tirar a adaptação É essas freadas que todo mundo balança É, o medo é bater na guia, né? Essa freada que cê deu É o que todo mundo faz na rua Entendi Então tipo, todo mundo vai dirigir a primeira vez Tipo, ah, baby É, eu já fico me segurando aqui Na perna Porque na hora que vai dar freada Eu consigo travar Eu vi que a hora que eu freio no radar Cê vem pra frente com tudo Mas isso é independente Entendi Isso é qualquer um dirigindo Vem aí, gostou? Gostei pra carão, velho É legal a experiência, pô Obrigado por deixar dirigir Não é um carro muito forte Mas é um carro divertido Mas é forte, cara Não é muito forte Mas é forte Mas é um carro comum Não é uma preparação... Ah, extrema Não, sim Mas eu falo o problema assim Dá um couro no Civic S, fácil Dá E olha que eu sou rondeiro Eu tenho que ter a vontade de falar que dá É, isso aí não tem jeito Vamos lá Rapaziada, finalizamos aqui o rolê com O PocoTor, cortador de grama O tratorzinho Será que tem uns caras que ficam bravos comigo Porque eu fico chamando o Civic de cortador de grama? Mas você já viu aqueles memes nos Estados Unidos? Dos caras nos rolê cortando tiro Aí vem o cara empurrando assim Mas é, velho Tipo, os caras ficam puto e falam Mano, eu sou mais rondeiro do que você provavelmente Que tá falando merda Né, verdade Tem que assumir que o carro não tem torque Mano, é zoeira, mano É igual tipo assim, a gente zoa Eu não sei se nos vídeos vocês zoam É porque... Provavelmente no... Não, mas é problema assim Se o amigo seu chegar pra você e falar Ô, vai correndo lá e pra você, tá ligado? Aí tipo assim, nos vídeos os caras vão xingar até não querer mais Não, como assim? Não, cara, se dói, velho Se dói, entendeu? E tipo, pô, é amigo É brincadeira, tá ligado? É a mesma coisa do Honda O carro é seu Você é igual do carro Qual é o problema de você falar alguma coisa assim dele? É brincadeira E outra, mano O carro vem com 19kg de torque, velho Pô, o Polo... O pizinho tem mais torque O Polo 200 já vem com 20, velho É 1.0 Tem que assumir Ih, mano, vou te falar um bagulho Até que você tocou aí de cadeirante E eu faço muita piada comigo mesmo De cadeirante, tá ligado? E tem cara que fala que eu sou sem noção pra ficar zoa no cadeirante Pô, caralho, eu tô falando de mim, irmão O que você tá falando? É, porque a galera... Virou... Infelizmente, virou o mundo mimimi Infelizmente Todo vídeo que a gente posta Sempre tem um monte de mimimi Alguém fala alguma coisa E aí sempre fica aquela coisa Ah, você não pode falar isso, e o que, e o que lá Mano, cada um tem a sua opinião Cada um fala o que quiser, né? A gente tem... É... Tudo bem que a gente influencia muita gente Mas assim Umas coisas assim não tem... Sendo brincadeira Uma brincadeira light Tipo assim, pode ser uma coisa pesada, tá ligado? Mas uma brincadeira light Não tem problema É, o negócio é... É... A gente tem que rir das coisas da vida A sua condição realmente, pô, é foda Não dá pra falar tipo assim Não, é de boa É foda Você precisa de alguém e tal Tem um monte de coisa Várias coisinhas que... Que são fodas Mas, velho, você tá vivo Você tem suas coisas Você vive sua vida Foda-se, velho Foda-se Você não tá vivendo o que você queria viver? Exato Então acabou, velho Estão realizando um puta de sonho aqui Então, tá ligado? É isso aí, velho É muito massa isso É da hora do pacarai Muitos E tem uma vantagem Eu sou... Vou inventar uma palavra Eu sou inzoável Por quê? Se você tentar me zoar, pode ter uma saída Entendi Eu sou cadeirante E ainda... É tipo assim, se ele começar a chorar no meio do público A gente ia ir na panha ainda Sim, é, pô Se ele zoar... Se ele começar a zoar O Luanzinho, que a gente tava falando lá no dia que ele voltou comigo pra dormir em casa Flip na vida, inclusive vai tomando seu pulo lá, Aragão Ele... Chegou no... Na hora de pedir lá o lanche A pilota lá que a gente foi comer Aí ele virou e falou Ai amor, que que você quer comer? Que não sei o que Eu falei, você quer zoar? Aí ele falou, ai amor, não é zoeira Aí mano, no meio do restaurante Tipo, mano, tinha gente Não era pandemia ainda Aí eu comecei... Como é que é? Você tá zoando o cadeirante? Você acha que eu quero estar na cadeira de roda? Você sabe o tanto que eu sofro por estar nessa cadeira de roda? Todo mundo do restaurante começou a olhar pra mim Aí eu falei, você Luan, não é engraçado o que você tá fazendo Nossa, né Mano, o bicho todo branco Fala pra galera mano, por favor Você dirigiu dois carros totalmente opostos, né? Tipo, um é esportivo, faz curva e... Tá tudo bem, né? Não tem viagem, mas tem marcha alta E um que é só de reta, mas tem torque, é forte O que você achou de dirigir os dois e adaptado, mano? Cara, foi bem difícil de dirigir o adaptado Tipo assim, é complicado pegar o tempo do freio acelerador ali e tal Principalmente quando o freio, né? O acelerador é mais de boa, mas o freio que é mais embaçado É muito difícil, né? É difícil E assim, mas o... Ah, eu curto muito mais o SI É aquela que eu sempre falo pra galera Você quer andar na frente dos outros, você compra um Jetta Você quer se divertir, você compra um SI Exato É ser apegado Muita gente pergunta, mano, por que você tá saindo de um carro forte com um carro mais fraco? Porque é muito mais divertido E primeiro Esse carro vai ser muito mais forte que aquele Vai Vai, vai, se você fizer Não é, mas vai Aham A gente já sabe, 350, 400 cavalos nesse carro que destrói os carros Ó, mexendo Entendeu Agora, a diversão, tensão desse carro, hein? Painel, banco... É outra pegada É outra pegada Bom, é isso aí Tamo junto Um beijo do Tetra, mano Obrigadão por ter participado Tamo junto Obrigado por deixar dirigir aí Foi da hora Porque assim, pouco a gente acelera o carro mesmo Fica com receio Na adaptação se acelerou Não deu pegada igual com o SI, né? Que dá pra você saber o limite do carro, mas... Não, o mais difícil ali, tipo assim, é fazer curva segurando o negócio Puta, isso aí é difícil, velho Costurar ali, certeza que ia bater nos outros Não ia dar certo, não É envelopado, só troca o envelopamento Já era, tá zero É isso aí Deixa o like, tamo junto E é nóis Tchau Tchau Tchau